META UNIVERSAL E ATEMPORAL Hoje em nosso tema, vamos falar sobre meta universal e atemporal. Introdução Ultrapassar as contingências desagradáveis de uma determinada época, vivenciar com dignidade e valor as circunstâncias adversas de um período histórico, agir com sobrançaria e altivez no transcurso da existência física, é possível ao ser humano quando ele possui uma meta de vida universal e atemporal, como a de esclarecer-se e espiritualizar-se sempre e cada vez mais, sem prescindir do convívio fraterno e harmônico com os semelhantes. Desdobraremos tal realidade na presente reflexão. Expressão que se repete O esclarecimento espiritual, expressão que frequentemente se repete em nossas reflexões, e não poderia ser diferente, auxilia o ser humano no processo de autoconhecimento e identificação do verdadeiro objetivo da vida, que é o aprimoramento ético, moral e espiritual. O esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão permite que cada pessoa se reconcilie consigo mesma e interaja positivamente com a dimensão cotidiana da vida, que aprenda a lidar com racionalidade e inteligência, com as exigências do trabalho, as solicitações da família, os desafios tecnológicos, etc. A lucidez espiritual não se restringe ao ato de conhecer as situações e fenômenos de maneira mais ampla, visto que é uma virtude que se insere na vida de maneira integral, fazendo com que o indivíduo esclarecido assimile os aprendizados decorrentes do dinamismo existencial e haja com nobreza, lealdade e altruísmo. Uma impossibilidade. Parece-nos impossível falar em esclarecimento espiritual, conhecimento transcendente, verdades metafísicas ou coisa que o valha, sem mencionar a relação direta desses temas com a realidade objetiva, uma vez que espiritualidade é realismo. Nesse sentido, a meta universal e atemporal de autoconhecimento e espiritualização referida em nossa introdução não pertence ao campo do abstrato. Pelo contrário, é uma meta ou objetivo real que produz efeitos diretos na realidade de cada um e da humanidade como um todo. O ato de pensar. O ato de pensar, que sem dúvida é um ato espiritual, quando realizado de forma refletida por uma pessoa consciente, é, a nosso ver, um gesto mais concreto do que abstrato. Ora, quando pensamos, pensamos em algo que, na maior parte das vezes, existe objetivamente na realidade física ou pode vir a existir. Não nos esqueçamos de que muitos objetos e tecnologias que nos são de grande valia na atualidade foram antes que, de fato, existissem engendrados pelo pensamento que é a ante-sala da realidade. Fizemos essa digressão conceitual e filosófica para realçar a ideia de que não existe uma separação entre as dimensões física e espiritual. Ambas se interpenetram de tal forma que, quando estabelecemos como meta de vida nosso esclarecimento e espiritualização, estamos estabelecendo uma meta elevada e sublime que deve se concretizar na experiência direta e real do dia a dia e não ficar apenas no campo das especulações ou projeções mentais. Conclusão A meritória intenção de esclarecimento e espiritualização destacada na presente reflexão representa, além de uma meta universal e atemporal da mais alta importância que permite a superação dos desafios circunstanciais uma força que mobiliza a energia da vontade gerando um senso de compromisso que faz com que o ser humano seja o arquiteto de seu próprio ser que se conduza de maneira coordenada e domine tendências contraproducentes transpondo barreiras e testemunhando com seus gestos o mais alto apreço pela vida e pelo convívio fraterno com seus semelhantes. Muito obrigado!